Oi pessoal, hoje é dia 11 de maio, domingo, dia das mães, aproveitando, parabenizando todas as mães aí, um feliz dia das mães a todas vocês. Deixa eu mostrar pra vocês, eu acordei com uma mega surpresa, agora são sete e meia da manhã, tô com essa cara de sono, mas vou mostrar pra vocês aqui as coisinhas que eles fizeram pra mim, eu amei, olha só, ganhei esse presente aqui, eu não abri ainda, mas olha que embalagem linda, gente, ganhei esse presente aqui da Boticário, aí aqui eles arrumaram uma mesa de café, olha só, tem rosquinha, tem broa, tem o biscoitinho que eu fiz ontem também, já tem receita no canal, queijo, pão integral, tem bolo, clube social, leite, o café tá na cafeteira, aí tem queijo, pão doce, manteiga, olha o bolinho que a Amanda comprou, que delícia, olha isso, gente, ó, lindo, né? Aqui tem um grilinho brincando já, logo cedo, olha ela ali, ó, arteira. E é isso, gente, agora nós vamos tomar nosso café da manhã, como diz o Kaique, nosso café da manhã digno, toda vez que tem alguma comemoração, assim, mais especial, eu gosto de fazer um café caprichado, ou o dia que o Xande tá de folga, por exemplo, num domingo que ele tá de folga, a gente dá uma caprichada também no café, sabe? E aí, agora, ó, já são 7h36 da manhã, olha só, aqui tá 18 graus, gente, e agora nós vamos tomar nosso café, depois eu vou abrir e vou mostrar pra vocês certinho, eu vou fazer uma foto ainda, aí depois eu abro pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, presentinho que eu ganhei, já mostrei pra vocês, agora eu abri ele e vou ver junto com vocês. Uau! Uau! Que lindo! Olha isso, gente! Meu Deus, que luxo! Olha, creme pras mãos, eu tô precisando mesmo, ó, no frio a minha mão fica bem ressecada. Olha, o fecho é diferente também. Moderno. Olha que lindo esse aqui. Florata, o Bluey. Ai, que cheiroso. Olha, que lindo, gente. Vixe, minha unha tá com chocolate. Vem um perfume, creme para as mãos e creme corporal, esfoliante corporal. Maravilhoso, Deus abençoe vocês. Amei o presente. Olha que lindo. Maravilhoso. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto